Bom dia para você. A gente acabou de falar sobre o aumento de vagas da CMEI, já foi um dos destaques nossos agora há pouco, então vamos falar sobre inscrições para o concurso unificado. Isso, Cíntia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícias da Boa. Exatamente, as aguardadas inscrições do concurso unificado, que é o chamado Enem dos Concursos, começam nesta sexta-feira, conforme a organização do certame, ele vai selecionar de uma só vez 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais, no ato dessa inscrição que é feita exclusivamente através do gov.br será gerada uma guia de recolhimento da União, o único mecanismo de pagamento que valerá para o concurso. Esse prazo segue até o dia 9 do próximo mês, dia 9 de fevereiro. As provas vão ser aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal. A taxa de inscrição será de R$ 60,00 para vagas de nível médio e R$ 90,00 para vagas de nível superior. Estão isentos os candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único, e que cursam ou cursaram faculdade com apoio do Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior, o FIES ou do Programa de Universidade para Todos, o ProUni, assim também como, claro, os doadores de medula óssea. O Ministério da Inovação e Serviços Públicos, que é responsável pela condução desse concurso, recomendou uma leitura muito cuidadosa dos editais, que inclusive foram alvo de críticas na semana passada por serem longos e também complexos. Em nota, a pasta destacou que a proposta é democratizar o acesso aos quadros federais e permitir que os candidatos alinhem suas vocações as oportunidades que serão oferecidas através dessas mais de 6 mil vagas ofertadas pelo Enem dos concursos. É uma oportunidade muito bacana para os brasileiros e é um grande desafio da ministra Esther Dweck, um grande desafio do governo fazer um concurso desse, um super concurso. Então, fazer dar certo é algo muito complicado. Claro que a gente torce porque envolve a vida de muita gente, então é claro que a gente tem que torcer.